Simone é doadora de sangue assídua. Há quatro anos, ela comparece no Emosc em Florianópolis. Mas a história dela com esse ato é bem mais antiga. A lembrança chega a emocionar a funcionária pública que não segura nem as lágrimas. É um ato de amor. Minha mãe, há muitos anos atrás, precisou de uma cirurgia. Eu me emociono de sete bolsas de sangue e salvou a vida dela. Se ela não tivesse tomado as bolsas de sangue, ela teria falecido. E eu tive ela por muitos anos. Todos os dias, cerca de 400 pessoas, como Simone, passam pelo Emosc para doar sangue. Mesmo assim, houve uma redução entre 10% e 15% por causa da pandemia do novo coronavírus. Com estoque de algumas tipagens em baixa, o Hemocentro lançou uma campanha estadual. Superação, resgate de doadores. Com o tema, o pedido é que doadores já cadastrados voltem. E os novos, agendem também pelo site as doações. Essa campanha é toda voltada para tipagens A, positiva e negativa, e O, positiva e negativa. Que são as tipagens que a gente tem tido uma maior defasagem desde o início da pandemia. O Hemocentro também disponibiliza o estoque atualizado na internet. A ideia é que a população acompanhe os tipos que mais precisam no momento. Mas isso não quer dizer que os outros tipos também não sejam necessários e importantes. Também salvam vidas. Dúvidas que surgiram durante a pandemia por parte de doadores é relacionado a quem foi contaminado pelo novo coronavírus. A orientação de Emosc é que sejam esperados 30 dias após a recuperação total. Também para vacinados, a orientação é que quem tomou a Coronavac espere pelo menos dois dias. E no mínimo sete dias para quem foi imunizado com as outras marcas. As regras para doação são padrões. Ter entre 16 e 69 anos, menores devem estar acompanhados dos responsáveis legais. Pesar mais de 50 quilos. Doadores terão intervalos de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens.